Bom dia, igreja, igreja bonita, né? Agora, olhando aqui da frente, eu vejo alguns aí que a gente já conhece, né? Muito bom, assim, rever amigos. Sábado de manhã é especial por isso, né, irmãos? Tem alguém aqui, que está aqui nessa manhã, que ontem à noite esteve lá no Iax, em Itaquara? Teve alguém que foi pra lá? Você foi, né? Foi uma benção, né, irmã? Muito bonita a programação. Essa programação vai se estender hoje, né? E amanhã também. A gente pôde ontem encontrar muitas pessoas aí que nessas nossas andanças aí pelo Rio Grande e fora do Rio Grande também, a gente vai conhecendo pessoas, vai fazendo amizades, e aí a gente pode encontrar, assim, os amigos, né? Então, sábado de manhã na igreja é um dia especial, porque é o dia que a gente reencontra amigos que durante a semana, às vezes, a gente não consegue se encontrar, né? Que Deus seja louvado, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Estou aqui, na minha frente aqui, o Luciano, né? O Luciano é quase que meu vizinho lá em Itaquara, né? Nos fins de semana vai lá pra Chácara e tal, né? Meu nome é Paulo Biássio, Edson já falou, eu trabalho na área de evangelismo da associação, junto com o pastor Marcelo Dadamo. Já fazem 15 anos que trabalho no evangelismo. Trabalhei três anos e meio na Copoltage. Aqui da associação, eu até brinco com a Silvia, né, Silvia? O Tony, né? A gente aí, nós somos os que estão, assim, desde o começo aí, né? Na associação central. A igreja não vê muito, no meu caso, assim, porque eu viajo muito, estou sempre viajando, né? Mas estamos aí já há anos, já na estrada, no evangelismo. E dia 17, irmãos, agora de novembro, vai ter aqui na igreja do Iguatemi, então, vai começar uma semana especial de evangelismo. Ela vai ser, então, do dia 17 até o dia 24, agora de novembro. Se você conhece alguém que está estudando a Bíblia, se você mesmo está dando estudo bíblico pra alguém, algum amigo, aquele familiar que você sonha em ver um dia na igreja, convide essa pessoa para estar aqui nesta semana. Vamos ter batismos, já algumas pessoas estão decididas. Amém, irmãos? Temos aí pessoas que já decidiram pelo batismo. Então, vai ser uma semana especial, muito bonita. Tragam, convidem as pessoas. E falar em convidar, irmãos, é esse o tema desta manhã que nós vamos meditar um pouco dentro da palavra de Deus. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos. Capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou esperar todos encontrarem. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Amém? Eu quero fazer mais uma oração, irmãos, assim como nós estamos, com a Bíblia aberta diante de nós. Vamos orar mais uma vez. Santo e bondoso Deus, eu quero lhe agradecer muito, meu Pai, porque o Senhor ainda nos concede a liberdade de, em tão boas condições, podermos estar na Tua igreja, na Tua casa. Obrigado, meu Deus, porque ainda temos a liberdade de poder abrir a Tua palavra. E ela está aberta diante de nós. Fala conosco, como sempre tens feito, Pai. Que Teu Espírito possa agora fazer a diferença na nossa mente, no nosso coração. Que todos nós que estamos aqui, na igreja, que todos nós que estamos aqui, na igreja, nesse momento, possamos realmente ouvir a Tua voz. Todos aqueles que estão, através da internet, acompanhando também esse culto, nas suas casas, ou onde eles estiverem, que também possam ouvir a Tua voz. E que esta palavra, realmente transforme a nossa mente, o nosso coração. Eu Te peço, humildemente, Pai, que o ser humano desapareça aqui da frente agora. E que Jesus tome conta deste lugar. Faça-se milagre, Pai. Continue derramando Teu Espírito sobre nós. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao nós lermos esse texto agora, é um texto bastante conhecido. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Esquecesse a igreja aqui agora, esquecesse o ambiente que nós estamos. Esqueça o pregador, esqueça a pessoa do Teu lado. Imagine a cena. Nós vamos encontrar aqui alguns personagens, algumas situações. E eu quero que você agora imagine. Vamos fazer uma viagem, irmãos, lá para aquele tempo. Lá para os dias de Jesus. Ontem, o pastor Marlinton pregou lá em Itacoara, dizendo assim que... Ele gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus. Eu acho que todos nós aqui gostaríamos, né? De ter vivido naquele tempo. Mas ele falou assim que o tempo mais especial da história, da humanidade... É o tempo que nós estamos vivendo. Mas nesse momento, irmãos, então, vamos fazer essa viagem... Em direção a esse local aonde estava Jesus. Acompanhe comigo a leitura e na tua Bíblia. A partir do verso 1 de Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, Disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisas assim. Vejam, queridos, que quando Jesus, ele faz o milagre, não só a pessoa que foi abençoada ali, não só o paralítico foi abençoado com aquele milagre. Mas quem mais foi abençoado, irmãos? A igreja foi ou não foi abençoada? No final do relato ali, vem dizendo assim, Jamais vimos coisas assim. Jamais vimos isso na nossa frente. Eu quero que você imagine agora, meus irmãos, os personagens, o paralítico, aqui na sua casa, naquela esteira, quanto tempo ele era paralítico? A Bíblia não fala se era de nascença ou se ficou, por alguma situação, ficou paralisado? A Bíblia não fala? Imagine os amigos que foram lá, pegar ele para levar ele para a igreja. Imaginem a igreja lotada e Jesus pregando. Você está conseguindo ver o paralítico aqui? Como é que será que era a vida daquele homem? Como é que será que era o que ele pensava? O que ia no coração dele? Quais eram as perspectivas que ele tinha para a vida dele? Será que ele tinha algum sonho? Esperança? Nada disso a Bíblia, ela menciona. Mas só pelo fato de ser uma pessoa que estava ali limitada, que não tinha a condição de ir e vir como uma pessoa normal, a gente já começa a imaginar como era a vida daquele homem. Hoje em dia, se uma pessoa, ela é acometida de um acidente, alguma doença, e ela tem a sua vida limitada, perdendo os movimentos das pernas, dos braços, às vezes, essa pessoa, ela vive já uma situação muito triste. Mas dentro da tecnologia hoje, dos recursos que a gente tem, eles conseguem até ter uma vida, dá para viver. Tinha até aquele cientista famoso, o Steve Hawkins, aquele doido, irmãos, tirando lá o ateísmo dele, ele era um homem muito inteligente. Ele vivia naquela condição que ele vivia com aquele equipamento todo que ele tinha, ele conseguia até se comunicar com as pessoas. Mas, com certeza, não era nada fácil a vida dele. Agora, eu quero que você imagine como era a vida de uma pessoa naquele tempo, nos tempos de Jesus. Onde não existia a tecnologia que existe hoje, onde não existiam as condições que existem hoje. O que aquele homem pensava na mente dele? O que passava no coração dele? Eu estava fazendo, irmãos, evangelismo na cidade de Bento Gonçalves. Tem alguém aqui que conhece Bento Gonçalves? Tem aí o pessoal, até o pessoal de Bento aí, né? Bom ver vocês aí. Irmãos, lá em Bento Gonçalves, eu fiz evangelismo numa igreja chamada Santa Helena, que hoje, na verdade, era Santa Marta, e hoje chama-se Santa Helena. Era uma igreja que os irmãos se reuniam na garagem de uma casa, lá na casa do Chico, lá do Chico, da Deise. Eles se reuniam lá, era em torno de 40 membros. Eu fiz 20 noites de evangelismo naquela igreja, irmãos. Nós fazíamos o culto todos os dias, às 8 horas da noite e às 5 horas da manhã. 8 horas da noite e 5 horas da manhã, irmãos. Todos os dias, durante 20 dias. E ali, queridos, eu peguei duas caixinhas e coloquei lá na frente. Numa delas, as pessoas colocavam os seus agradecimentos. E na outra caixinha, os irmãos colocavam os pedidos de oração. E desafiamos a igreja, queridos, a fazerem ali os seus pedidos, mas não assim qualquer pedido. Se bem que pedido é pedido, não existe qualquer pedido. Mas nós desafiamos a igreja a fazer aqueles pedidos impossíveis. E todos os dias, às 5 da manhã e às 8 da noite, nós orávamos por aqueles pedidos. E um irmão chamado Volmir Piva, ele fez 3 pedidos especiais. O primeiro pedido dele, irmãos, era pelo terreno da igreja. Eles queriam comprar um terreno, queriam construir a igreja. E eles tinham visto um terreno lá, e esse terreno, ele custava, na época, 70 mil reais. E eles queriam, então, comprar, e eles fizeram um plano de pagar o terreno em 5 anos. 5 anos. Nós temos aqui o Tony, que trabalha na contabilidade da igreja, né, Tony? 70 mil reais dividido por 5, dá mais ou menos uns 14 mil, né? Por aí, mais ou menos. 14 mil reais, irmãos, eles precisavam arrecadar por ano para poder comprar o terreno deles. Numa igreja de 40 membros. 40 membros. Eles tinham um gráfico, queridos, assim na parede. Eram um monte de quadradinhos, alguns, assim, pintados em vermelho, outros em branco. E eu perguntei para eles, assim, o que significava aquele gráfico? E eles disseram para mim, assim, Paulo, a cada 50 reais que nós arrecadamos em oferta, nós pintamos um quadradinho de vermelho. E aí, irmãos, eu como sou italiano, lá de Caxias do Sul, gringo é curioso, né? Eu fui lá e comecei a contar os quadradinhos, somentei 3 mil reais. Eles tinham arrecadado em ofertas, em seis meses. Uma igreja de 40 membros, 3 mil reais em seis meses, né, irmã Rosinha? É uma quantia boa, né? Mas eles precisavam, irmãos, conseguir 14 mil por ano. É verdade que a associação tinha dito para eles assim, se vocês conseguirem a metade do terreno, a outra metade da associação paga. E aí nós, irmãos, começamos a orar. Então, esse foi o primeiro pedido do irmão Volmir. O segundo pedido do irmão Volmir, foi, ele tinha o sonho de abrir, ou reabrir uma igreja no bairro Vila Nova, lá em Bento Gonçalves. E o terceiro pedido dele, irmãos, era pela esposa dele. Ela estava há 15 anos afastada da igreja. E ele, um homem muito missionário, ele dizia assim para mim, Paulo, eu tenho levado muitas pessoas ao batismo, mas eu fico triste quando eu olho para a minha casa e vejo a minha esposa e os meus filhos afastados da igreja. 15 anos que a minha esposa está afastada dos caminhos de Deus. E aí, irmãos, começamos a orar pelos pedidos impossíveis. Sabe quanto a igreja arrecadou, irmãos, naqueles 20 dias de evangelismo? Quanto que a igreja conseguiu para a compra do terreno? Exatamente 70 mil reais. Em 20 dias, irmãos. Um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou contar para vocês os detalhes. Pedido impossível, 70 mil em 20 dias. Aquela igreja lá, ela conseguiu. O irmão Volmir, numa noite lá na igreja de Santa Marta, ele tinha uma Kombi, e ele tinha feito já quatro viagens com a Kombi dele, cheia de pessoas, para levar lá para a programação de evangelismo. E eu disse assim, irmão, onde é que é, de onde que o senhor está trazendo tanta gente assim? E ele falou assim, Paulo, eu estou trazendo lá do bairro Vila Nova. Eu disse, puxa vida, irmão, que benção. Ele disse assim, é, Paulo, o meu sonho é fazer uma programação assim, lá no bairro Vila Nova. E ele disse, mas por que você não realiza esse sonho, então, irmão? Ele disse, ah, Paulo, eu não tenho experiência em evangelismo e tal, e tal. E aí, irmãos, a gente acordou ali, eu e ele, que depois que terminássemos o evangelismo ali na Santa Marta, nós iríamos lá fazer uma semana, lá na igreja, no bairro Vila Nova. E o irmão Volmir, então, irmãos, ele alugou um auditório, e nós colocamos lá 120 cadeiras, aquelas cadeiras de plástico, brancas. No sábado de manhã, eu terminei a programação na Santa Marta, e sábado à noite, nós íamos começar lá no bairro Vila Nova. E sábado à tarde, irmãos, nós saímos para fazer convites, para que as pessoas pudessem ir à noite. Nós tínhamos ali, junto conosco, visitando ali, em torno de 40 pessoas da igreja ali de Bento Gonçalves, visitando as pessoas do bairro ali, convidando para a noite. E nós fizemos um propósito, irmãos, de irmos lá em jejum. Então, os 40 que estavam ali visitando, irmãos, estavam jejuando. Havíamos jantado na sexta-noite, e fizemos o propósito de jejuar até sábado à noite. O irmão Volmir, ele chegou na casa, numa casa, assim, que ficava na frente do auditório, irmãos, e uma menina, uma moça, ele bateu palma, essa moça abriu a porta, recebeu ele, e pediu assim para eles, perguntou assim, o senhor faz oração na casa pelas pessoas? E ele disse assim, eu faço. Então, entra aqui, por favor. E o irmão Volmir entrou, irmãos. E quando o irmão Volmir entrou, deitado no sofá, na sala, estava um rapaz chamado Edson Vanolle, 29 anos. Foi acometido de paralisia, já fazia um ano que ele estava naquela situação. O irmão Volmir orou pelo Edson, orou pela família, mas quando o irmão Volmir estava saindo da casa, irmãos, o Espírito Santo tocou o coração dele, o irmão Volmir parou, olhou para a moça e fez uma pergunta, escuta, vocês colocam o Edson sentado, ele senta, ele fica sentado, e ela disse assim, nós temos aqui uma cadeira especial, com cinto e tal, que a gente coloca ele sentado para não criar escaras, para não criar feridas e tal. E quanto tempo ele fica sentado? Às vezes a gente deixa ele umas duas horas, até três horas, às vezes. Então, eu quero fazer um desafio para vocês, o irmão Volmir falando para eles lá. Hoje à noite nós vamos começar uma programação aqui, nesse auditório, na frente da casa de vocês aqui. Levem o Edson ali. Paralítico, irmãos. Leve o Edson na igreja. E de fato, irmãos, à noite o Edson estava lá. O irmão Volmir, ele veio conversar comigo e falou assim, Paulo, depois que terminar a programação, quando você for fazer a oração final, ora pelo Edson. Terminou a programação, oramos pelo Edson. Oramos pela igreja. Naquela noite, irmãos, o auditório estava lotado. É verdade que tinha ali em torno de uns 40, 50 adventistas. Mas a grande maioria eram pessoas, eram visitas. Muitos deles estavam estudando a Bíblia com os irmãos lá de Bento. No outro dia, irmãos, no domingo, eu estava, eu arrumei o telão lá no auditório, eu cheguei cedo no auditório, eu estava sentado assim no meu computador ali e tal, vendo o tema da noite. Quando pela tela do computador, irmãos, que refletia a imagem da porta do auditório, pela tela eu percebi que uma pessoa tinha entrado no auditório. Isso era umas seis horas da tarde, a programação era às oito da noite. E quando eu olho para trás, queridos, que eu vejo, quem estava ali na minha frente? O Edson Vanolle. Um ano acometido de paralisia, irmãos. Estava ali parado, na minha frente. Eu chego, as minhas pernas chegaram a amolecer, irmãos. Eu disse assim, rapaz, como que é isso? E ele falou assim para mim, olha, ontem, aquele senhor foi lá em casa, lá orou, lá por nós, lá em casa, e falou que Jesus podia me levantar, que Jesus tinha poder para consertar o que estava quebrado. Ontem você pregou aqui, à noite, aqui, dizendo que Jesus tinha poder para consertar o que está quebrado na vida das pessoas. e orou, oraram por mim aqui. E agora eu estava ali na minha casa, como sempre, no sofá, quando, de repente, uma voz falou assim para mim, o que você está fazendo deitado aí? Levanta e anda. Tem ou não tem a igreja lá em Vila Nova, irmão? Irmãos, naquela semana, abrimos a igreja no bairro Vila Nova, em Bento Gonçalves, por conta desse milagre que Deus fez. Muitas pessoas conheciam a história do Edson, vieram, começaram a ouvir, que iriam, os que estavam estudando a Bíblia, decidiram, naquela semana, tivemos a alegria de batizar lá, 27 pessoas. E entre elas, irmãos, a esposa do irmão Volmir Piva, 15 anos afastada da igreja. Os três pedidos especiais que o irmão fez, os três, Jesus atendeu, porque ele teve fé em Jesus. Amém, irmãos? Eu, conversando com o Edson, irmãos, ele me contando um pouquinho da experiência dele, agora, quando ele havia sido acometido de paralisia, ele disse assim para mim, Paulo, é uma situação desesperadora, é muito triste, é muito angustiante, você depender das pessoas para tudo, você não pode ir, você não pode vir, para trocar roupa, você precisa que alguém troque para você. ele falou assim, eu pensei algumas vezes em tirar minha vida, mas nem isso eu podia fazer, nem isso eu podia fazer. Jesus consertou que estava quebrado na vida do Edson, amém, irmãos? aqui está, irmãos, aquele paralítico, ele agora vive uma vida angustiante ali, uma vida difícil, porque ele depende das pessoas para tudo, você consegue agora imaginar como é que era a situação daquele homem? E naquele tempo, irmãos, além do problema físico, além da doença, ele ainda tinha um agravante que fazia ele sofrer mais ainda, porque naquele tempo eles acreditavam que uma pessoa, quando chegava naquela situação, ela estava daquele jeito, porque Deus havia virado as costas para aquela pessoa. Você está assim, porque você cometeu um sério pecado contra Deus, e Deus virou as costas para você. Era uma pessoa, irmãos, que além do problema físico, ele ainda tinha o sentimento de que Deus tinha abandonado ele. Era uma pessoa, então, que podemos dizer aqui com certeza, com firmeza, ele não tinha esperança nenhuma na vida dele. Não tinha perspectiva nenhuma. Só estava ali esperando a morte chegar. Você cometeu um sério pecado contra Deus, Deus virou as costas para você. Era assim que eles acreditavam naquele tempo. Lembram quando os discípulos estavam com Jesus e tinha um rapaz cego, e os discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou foi ele ou foi a família dele? Era assim que eles acreditavam. Você está nessa situação, porque você pecou contra Deus, e Deus virou as costas para você. É assim que Satanás age na vida das pessoas, irmãos. As pessoas estão sofrendo, e Satanás chega e diz assim, você está sofrendo porque você errou, porque você cometeu um pecado contra Deus, e Deus está te castigando. Eu fui criado, irmãos, numa religião, numa cultura, em que tudo que acontecia, as pessoas diziam assim, é castigo de Deus. Deus está te castigando. E o diabo chega e diz assim, está vendo? Você está assim, porque você não vale nada. Aquele paralítico, irmãos, ele vivia uma vida miserável, e ele tinha sido jogado no lixo. Ele estava jogado no lixo. Agora eu quero que você imagine a cena. As pessoas estavam na igreja, a igreja lotada. De repente, irmãos, começa a cair, algumas sujeiras assim, na cabeça das pessoas. As pessoas olham para cima, o que está acontecendo? Um buraco é aberto no telhado. E aí eles olham, irmãos, e uma maca vem descendo com algumas cordas, segurando ela, e ali naquela maca, um homem deitado, e esse homem é colocado na presença de Jesus. E quando esse homem foi colocado na presença de Jesus, o que aconteceu com ele, irmãos? O que aconteceu com ele? Ele foi ou não foi abençoado? Quando que a pessoa é de fato abençoada? Quando ela é colocada na presença de Jesus, eu estava conversando aqui com o Luciano, falando sobre o Dario, ele está sendo muito abençoado, porque ele foi colocado na presença de Jesus. Quando uma pessoa é colocada na presença de Jesus, o milagre acontece na vida desta pessoa. Eu quero deixar uma frase aqui para você nessa manhã. um pensamento, irmãos, sempre que esse nome Jesus soa ao ouvido de uma pessoa, a pessoa abre o coração e deixa Jesus entrar, o milagre acontece. Eu vou falar de novo. Sempre que esse nome Jesus soa ao ouvido de uma pessoa, a pessoa abre o coração e deixa Jesus entrar, o milagre acontece. Aquele homem foi colocado na presença de Jesus e Jesus fez o milagre, porque ele abriu o coração e deixou Jesus entrar. Agora, a pergunta que eu faço agora, irmãos, por que que Jesus curou aquele homem? Por que que ele curou ele, irmãos? Porque aquele homem teve fé? Foi por isso que Jesus curou ele? E se eu disser para vocês, irmãos, que não foi por causa da fé dele que Jesus curou ele? Embora ali depois foi despertada a fé nele também. Mas sabe por que que Jesus fez o milagre na vida daquele homem, irmãos? Eu quero que você leia de novo o verso 5. Leia o verso 5 de novo aí, irmãos. A minha Bíblia diz assim, Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Algumas versões, pode ser que alguém tenha aqui, diz assim, Vendo a fé deles. Vendo a fé Queridos, a fé de quem? A fé de quem que Jesus estava vendo ali, meus irmãos? Sim, ali, o paralítico, a fé dele foi despertada naquele momento, mas Jesus estava vendo a fé de quem mais? Dos amigos dele. Daqueles quatro amigos. Então, agora, queridos, agora nós vamos imaginar a cena aqui. ali está aquele homem vivendo uma vida miserável. Aqui estão quatro pessoas, queridos, que tiveram um encontro com Jesus. Porque ninguém, irmãos, ninguém prega, ninguém fala de Jesus sem antes ter um encontro com ele. Aqueles quatro amigos tiveram um encontro com Jesus. Eles conheceram Jesus. Eles presenciaram os milagres de Jesus. Eles ouviram Jesus pregando. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, irmãos. Eles viram Jesus curando os aleijados. Abrindo a boca dos mudos, desprendendo a língua. Abrindo o ouvido dos surdos. A fé em Jesus foi despertada naqueles quatro amigos. Eles estavam agora felizes porque eles conheceram Jesus. E eles viram, irmãos, que Jesus era aquele que consertava tudo que estava quebrado na vida das pessoas. Eles se apaixonaram por Jesus. E agora, meus irmãos, Jesus ia fazer uma programação de evangelismo. O dia e a hora foram marcadas. No dia da programação, a igreja estava lotada. Jesus falou assim, eu vou fazer uma programação, convidem as pessoas, tragam as pessoas. E esses quatro amigos agora pensaram assim, puxa vida, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Vamos convidar pessoas. E um deles lembrou, tem o fulano. Sabe por que que a Bíblia não fala o nome daquele homem, irmãos? Porque é para nós colocarmos o nome naquela pessoa. Eu tenho um irmão que eu oro muito por ele para que ele venha para a igreja. No meu ministério, irmãos, eu já tive a alegria de participar de mais de quatro mil batismos. mas da minha família de carne, minha, não da minha esposa, a família da minha esposa quase todos são da igreja. Mas a minha família, o único adventista sou eu. Eu oro pelos meus familiares. Então, esse meu irmão, ele vive uma vida miserável, uma vida de angústia, de tristeza, de dor. E aí, eu coloquei o nome daquele paralítico de Éder, que é o nome do meu irmão, o Éder. Uma pessoa que vive aí uma vida sem esperança, sem perspectiva, luta, corre atrás. Ali está o Éder. Nessa manhã, você pode imaginar alguém aí e você coloque o nome desse homem. Pode ser de uma mulher também. Uma pessoa que está vivendo aí uma vida sem esperança, uma vida sem sentido, sem perspectiva, sem alegria. Aqueles quatro amigos lembraram do Éder. Puxa vida, tem o Éder. Vamos lá. Vamos lá buscar o Éder. Vamos falar de Jesus para ele. E vamos convidar o paralítico para ir para a igreja. Aí um desses pode ter dito assim, mas Paulo, mas como que o Éder vai ir para a igreja? Não tem como. Ora, cara, se ele, vamos pegar ele, vamos levar. Vamos levar. Éder, nós conhecemos uma pessoa especial, uma pessoa que vai vai consertar o que está quebrado na tua vida. Vem com nós para a igreja, vamos lá, está tendo uma programação. Jesus está lá pregando. Vem com nós. Não, me deixa aqui, me deixa quieto, não tem o que fazer por mim. A medicina já me desenganou. A sociedade me rejeita. Me deixa quieto aqui, me deixa morrer em paz. Não, cara, tem coisa melhor para ti, tem chance, tem esperança, tem vida. Vem com nós. Duas coisas podem ter acontecido ali, irmãos, e sempre no evangelismo, quando nós fazemos um apelo, duas coisas acontecem. Ou a pessoa diz não, ou a pessoa diz sim. Pode ser que o Éder tenha dito assim, vamos, vamos sim, vocês me levam, claro, vem com nós. Mas pode ser que o Éder tenha dito, não, eu não quero ir. Mas os quatro amigos, irmãos, o fato é que os quatro amigos levaram ele para a igreja. Se ele disse que não, e só rapaz, você não te governa mesmo? Não tem nada, não tem, você vai com nós, nem que você não queira. Espernear você não pode, pular da maca você não vai, você vai com nós. tem algumas pessoas aí fora, irmãos, que a gente convida e eles vêm de pronto, né? De pronto estão na igreja. Mas tem alguns, queridos, e eu já fiz isso, esse cara entra no meu carro aí e vão para a igreja. Tem alguns que tem que ser as pernas deles, tem que ser as mãos deles, tem que pensar por eles, tem que falar, tem que agir. O fato é que aqueles quatro amigos agora pegaram, irmãos, aquela maca, aquela esteira, um em cada ponta. Eu não sei a distância da igreja, não sei. Não sei se eles foram de apés, se foram de jumentinho, de carruagem, como é que eles foram, irmãos? O fato é que eles levaram esse rapaz para a igreja. Agora, quando eles chegam na igreja, a igreja está super lotada. Mas eles entendiam uma coisa, o milagre vai acontecer. Se nós colocarmos ele na presença de quem mesmo? É do pastor Marcos? Nós temos que colocar as pessoas? Pastor Gilvan? Não? Na presença de quem, irmãos? É o pastor Marcelo da Dama que vai fazer a programação dia 17 aqui? É ele que vai fazer os milagres? Presença de Jesus. Pedro, de repente, João estava lá na recepção, lá na porta. Ó, João, viemos trazer a pessoa, mas não, na presença de João não adianta. Vai ter que ser na presença de Jesus. Mas a igreja está lotada, como é que a gente vai entrar? E agora, irmãos, é a parte mais interessante, né? Eles tiveram a ideia mais louca. Não tinha como entrar pela porta, pela janela. Vamos fazer um buraco no teto. O eirado, queridos, naquela época, lá as casas, o eirado era o tipo de uma laje. Para aqueles que não conhecem, era onde as famílias costumavam, assim, no fim da tarde, sentar ali para conversar e tal. Então, tinha uma escada, já que dava para o eirado, assim, do lado de fora da casa. O eirado, ele era feito de madeira, normalmente, né? Ele era feito de madeira, de um tipo de capim e barro. Então, não era tão complicado, não é como hoje, a gente imagina um telhado, uma laje de concreto, aí é complicado, né? Você pegar um rompedor ali, romper ali a laje e tal, pode até matar alguém lá embaixo se cair um pedaço de concreto, né? Mas ali, queridos, eles foram lá, arredaram o capim, o barro, a madeira, começou a cair sujeira e tal, e as pessoas olharam para cima e quando viram aquela maca descendo, as pessoas saíram para o lado porque não vão ficar embaixo, né? E aquele homem é colocado na presença de? De quem, irmãos? Porque é o único que pode resolver. E ali estava o Éder, na presença de Jesus. E Jesus fez o milagre. Esses amigos tiveram ou não tiveram fé em Jesus, irmãos? É por isso que a Bíblia diz assim, vendo-lhes, a fé. Nós temos a oportunidade agora, queridos, dia 17, de fazer o que esses quatro amigos fizeram. Convidar pessoas. Sonhamos em ver pessoas na igreja, sonhamos em ver pessoas no céu, mas muitas vezes nós negligenciamos a nossa parte. quer ir buscar, quer convidar, quer convidar, às vezes, até meio que forçar a vir. Venha, porque quando você for colocado na presença de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. E agora imagine, irmãos, aqui dia, nós vamos ter batismo aqui, já temos pessoas para o dia 19, vão batizar aqui, sábado que vem, dia 10, vai ter batismo aqui, e temos pessoas para o dia 24, e alguns aí que estão aí decidindo a data ainda. Agora, você imagine aqui, irmãos, até onde eu sei, nós temos, parece que 11 pessoas para batizar nessa semana do evangelismo. Agora, você imagine, ao invés de 11 pessoas, nós temos aqui 100 pessoas, já pensou, irmãos? 100 pessoas com roupão aqui, nem vai caber aqui, isso vai ou não vai impactar a igreja, mas se tiver uma pessoa só, é ou não é um milagre também? Milagre da entrega, uma pessoa se entregando. Agora, esses milagres só vão acontecer, irmãos, se nós, se eu, me dispuser a fazer a minha, a minha parte. E às vezes, eu vou ter que ser as mãos e os pés de Jesus. Assim como aqueles quatro amigos foram para aquele paralítico. Eu quero terminar, eu combinei com o grupo de louvor aqui, e nós vamos cantar um louvor aqui, mas eu quero contar mais uma história, irmãos. Isso aconteceu aqui em Canoas, igreja de Santa Operária. Ali também, irmãos, nós fizemos 20 noites de evangelismo e fazemos o culto às 5 da manhã e às 8 da noite. Que loucura, né? 5 da manhã e 8 da noite fazendo o culto. A igreja lotava todos os dias, irmãos, de manhã e de noite. na quarta noite de programação, estava sentado, entrou um rapaz e sentou do lado direito, assim, lá no final da igreja. Esse rapaz, queridos, ele estava com a roupa toda rasgada, mas não é essa roupa rasgada da moda aí que as pessoas usam aí. Roupa rasgada mesmo. cabelo grande, desgrenhado, assim, barbudo, todo sujo, cheirando mal. E aquele rapaz sentou lá no último banco. Quando terminou a programação, irmãos, e eu fui para a porta para cumprimentar a igreja, aquele rapaz chegou. Ele olhou para mim e aí me surpreendeu, queridos, porque eu não esperava aquilo. Ele olhou para mim e falou assim, o que o senhor está vendo aqui? Como assim? Não, olha para mim e me diz o que o senhor está vendo. Eu disse assim, rapaz, o que eu estou vendo aqui? Um ser humano, um filho de Deus? Esse não, não, não é isso. Me fala o que o senhor está vendo aqui. Eu disse assim, rapaz, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo uma pessoa aqui na minha frente. Não, me fala a verdade, o que o senhor está vendo aqui? E aí eu me indignei, irmãos, eu falei assim, então me fala você, o que eu estou vendo? E ele falou assim, o que o senhor está vendo aqui é um lixo de ser humano. Bem assim, irmãos. Mas eu quero que o senhor saiba que nem sempre eu fui assim. Eu já fui membro da igreja, eu já fui líder de jovens, já fui diretor de escola sabatina, já fui diretor de clube de desbravadores. mas por essas coisas da vida eu acabei me afastando dos caminhos de Deus e acabei me envolvendo, comecei com um cigarrinho, uma cachaçinha, cervejinha, do cigarro eu fui para a maconha, da maconha para a cocaína e hoje eu estou mergulhado no crack. E o que me cortou o coração, irmãos, foi uma frase que ele disse, ele disse bem assim, o meu restaurante é a lata de lixo e o meu hotel o banco da praça. Diz assim, eu sou morador de rua porque eu abandonei a família, abandonei os amigos, abandonei a igreja, abandonei tudo e para mim eu sei que para mim não tem mais jeito, eu fui longe demais. Eu perguntei o nome dele, ele me falou o nome, Nilson, eu estou falando o nome dele porque ele me autoriza a contar essa história e ele, eu disse assim, Nilson, por que você entrou aqui na igreja hoje? Ele disse, o meu primo que é membro da igreja me convidou para estar aqui. Faz quatro dias que o meu primo vem me convidando e hoje eu passei aqui na frente, não resisti, acabei entrando. Eu pensei, eu vou só até a porta, vou dar uma olhada, mas vou embora, só que eu entrei aqui e não consegui mais sair. E você acha que para você não tem mais jeito, Nilson? Ele disse, não, para mim não tem mais jeito. Eu falei assim, Nilson, senta aí um pouquinho, eu quero conversar contigo. E aí ele sentou, eu sentei do lado dele e usei as palavras dele daí. Ele disse assim, Nilson, o que você está vendo aqui na tua frente? Ele disse, olha, eu estou vendo aqui um servo de Deus, um pregador da palavra e tal. Isso é verdade, Nilson, mas eu quero que você saiba que nem sempre eu fui assim. E aí falei para ele, eu disse assim, Nilson, a primeira vez que eu entrei dentro da igreja adventista foi no dia 10 de maio de 1987, eu entrei bêbado e drogado. Bêbado e drogado. Eu disse assim para ele, do jeito que você está aqui, eu era 10 vezes pior que você. E aquele rapaz ficou me olhando e disse assim, Nilson, agora Jesus consertou a minha vida, ainda está tentando, algumas coisas tem que ajeitar ainda. Mas estamos aí num processo, Jesus está trabalhando. mas ele me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo, me colocou no caminho dele. Se teve jeito para mim, Nilson, tem jeito para você também. Quero dizer para vocês, irmãos, que daquele dia em diante o Nilson não perdeu nenhuma noite no final daquele evangelismo. Tivemos a alegria de rebatizar o Nilson. Eu estive fazendo uma programação aqui no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. E ali tive a alegria, irmãos, de batizar um casal, Anderson e Lucimara. E o Anderson e a Lucimara, irmãos, eles se tornaram obreiros bíblicos. E nós estávamos fazendo uma programação junto com o pastor Luiz Gonçalves, aqui em Porto Alegre. E lá na casa do Gaúcho, eu encontrei o Anderson e a Lucimara. E aí que eles me contaram se Barra Paulo, a gente está trabalhando de obreiro bíblico, já abrimos duas igrejas na Restinga. Batizamos várias pessoas já. Eles estavam numa alegria e eles disseram assim para mim, nós montamos um clube de desbravadores lá na Restinga, na igreja. Estamos com oitenta desbravadores, quarenta já são batizados, tudo gurizada que foi tirado da rua. jovens, meninos e meninas, filhos do tráfico, da prostituição. Quarenta já estão batizados e quarenta estão se preparando para o batismo. E aí eles disseram assim, Paulo, você não quer fazer uma programação para nós, para o nosso clube e tal? Nós vamos fazer um acampamento? Você não quer ir lá pregar para esses jovens? Olha, falar para um evangelista que tem quarenta jovens se preparando para o batismo, irmãos? Estou lá. Marcamos o dia, a hora e eu fui. Coisa mais linda de ver, irmãos, um monte de crianças, jovens, meninos, meninas, quarenta já estavam batizados. E de repente chega um rapaz assim com o uniforme de desbravador, aquele lenço de líder e ele chega para mim e diz assim, Paulo, você não está me conhecendo? eu falei, rapaz, não estou conseguindo te reconhecer. E ele falou, eu sou o Nilson lá de Canoas. Esse rapaz estava ali gordinho, bonito, bem casado, um bom carro, trabalhando. Era ele o líder daquele clube, irmãos, e foi ele quem fez o trabalho que tirou aqueles oitenta jovens das ruas. o Marquinhos convidou o Nilson para ir para a igreja. Nilson, vai ter evangelismo, vamos lá, vai na presença de Jesus. O Nilson foi e Jesus fez o milagre. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui da igreja e nós vamos cantar o hino agora, irmãos. Há um só Deus, uma mensagem e uma missão. Se nós amarmos Deus, o mundo saberá quem somos nós. Eu e você temos a missão, queridos, de ir e fazer a obra, buscar as pessoas, ser esses amigos do paralítico. E Jesus vai ver a tua fé e vai honrar a tua fé. ao som da música. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar. E se porventura tem alguém aqui nesta manhã que tem o sonho de ver um amigo, de ver um familiar, alguém que está estudando a Bíblia e você sonha em ver essa pessoa se entregando a Jesus, diga para Jesus, Jesus me usa para ser instrumento em tuas mãos para trazer essa pessoa. E se o teu desejo é esse, enquanto nós estivermos cantando esse louvor e você também, eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir aqui à frente. eu quero orar por você, quero orar por mim, pela tua família, pelos teus amigos, para que esse evento de evangelismo, irmãos, não seja mais um evento, mas que seja o evento e que possamos ter a alegria de ver muitas e muitas pessoas tomando a decisão ao lado de Jesus a ponto disso impactar a igreja e essa igreja dizer assim, jamais vimos coisa assim e essa igreja nunca mais será a mesma. É uma igreja boa, uma igreja abençoada e eu sei que pode ser mais ainda do que já é. Se o teu desejo então é esse, enquanto nós estivermos cantando, você também vai estar cantando, eu quero convidar você a vir aqui à frente, você tem um nome, você quer dar ali agora para aquele paralítico, você traga esse nome aqui para a frente e nós vamos orar por essas pessoas. pode soltar a música e vamos cantar. Que Deus abençoe a cada um de nós. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na conversa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além tem alerta vou cantar Aleluia Cristo é Rei Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, que esperança vibra em nosso ser, nós aguardamos pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. eis que o tempo logo vem e as nações daqui além vem e alerta vão cantar Aleluia Cristo é Rei amor Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? Vamos levar esperança irmãos para as pessoas essa esperança que vibra em nosso ser eu não vou estar aqui dia 17 vou estar fazendo uma programação de evangelismo em Caxias do Sul vou fazer do dia 17 ao 24 também mas vou estar conversando com o pastor Marcelo e ele vai me contar eu tenho certeza que muitas bênçãos vão acontecer vamos orar irmãos? querido Deus vibra em nosso ser esta esperança da volta de Jesus não vemos a hora de ver esse dia chegar mas sabemos que enquanto esse dia não chega pai nós precisamos trabalhar trabalhar na obra levar essa esperança que temos no coração para os paralíticos espirituais que existem aí fora muitas pessoas que estão aí vivendo uma vida sem esperança sem paz sem alegria mas que se forem colocadas na tua presença eu sei pai todos nós sabemos aqui que o Senhor pode sim fazer um milagre na vida dessas pessoas além desses aí fora que nós nem conhecemos nem sabemos quem são tem aqueles que nós conhecemos amigos familiares são pessoas que sonhamos em vê-las um dia também tomando uma decisão até o lado por favor meu Deus constranja o nosso coração toca forte nosso coração não nos deixe em paz e ajuda-nos a ser como aqueles quatro amigos que foram até aquele paralítico e foram lá e levaram ele e colocaram ele na presença de Jesus chegou a nossa vez de fazermos isso pai por favor usa-nos meu Deus estamos nesse momento colocando aqui diante do teu altar nome de pessoas eu citei aqui o nome do meu irmão mas tem também a Rosane a Daiane tem várias pessoas que a gente ora por elas o Senhor o Senhor conhece o coração de cada um sabe o que vai no íntimo da alma de cada um aqui as pessoas que estão aí pela internet assistindo também com certeza agora estão passando muitos nomes de pessoas na nossa mente por favor meu Deus olhe para cada um e usa-nos pai usa-nos dá-nos o poder do Espírito Santo nos conduza na direção dessas pessoas que dia 17 possamos ver essa igreja aqui repleta como nunca antes de pessoas que precisam tomar uma decisão ao teu lado continue conosco pai obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco agora ao sairmos daqui e voltarmos para os nossos lares leva-nos de volta aos nossos lares nesta mesma paz que estamos sentindo neste momento e traga-nos de volta na próxima oportunidade nesta mesma paz é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos irmãos eu vou estar à porta para cumprimentar vocês amém 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 Legenda Adriana Zanotto